Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Pra esse bloco, Rodrigo, a gente vai fazer a virada daqui a pouquinho. O que é o relatório Veltman? Os próprios adventistas, porque assim, a Ellen White sempre foi atacada por questão de... Plagiarismo. Plagiar, né? De plágio. Muita coisa dos textos que ela escreveu não era exatamente dela, e tinha muitas provas que não eram dela, os textos que já existiam e tal, tudo mais. Alguns livros com percentuais, assim, acima de 50%, tudo mais. E aí, foi encomendado, né? Esse repórter seria um relatório, um relatório Veltman, e essa pessoa fez esse... Na verdade, não é só uma pessoa, você conhece bem a história. E aí, foi feito esse relatório e se comprovou que realmente tinha muito do que a Ellen White escreveu, muitos textos, muitos, muitos, centenas, eram... Não eram dela, né? Aqueles textos não eram dela, já existiam, e ela incorporou nos escritos sem dar exatamente copyright, sem dar o crédito do autor. Como que você, sendo acadêmico, lida com isso? Tá certo. Depois eu vou pedir para os livros ficarem aqui, que eu quero dar um exemplo que não é sobre a Ellen White, para falar dos livros aqui, tá bom? Sobre a teologia, o físico, o contextual. Vamos baixar, mas dê-me um tempinho depois, que vai ser muito legal, o pessoal vai gostar disso aí. Com relação ao relatório Veltman, só acrescentando que era um grupo de advogados católicos, inclusive, eles nem eram adventistas. Mas pedidos pelo adventista. Pedidos pelo adventista, exatamente. Mas pediram... Olha, faça um survey. E a conclusão deles foi que realmente tem muito material de Ellen White, que é empréstimo literário, só que o que esse escritório especialista em copyright ponderou? Isso não pode ser considerado plágio pela seguinte razão. Na época de Ellen White, para trás, na época de Ellen White, para trás, não havia essa questão de uso de nota de rodapé, essas questões todas... Empréstimo literário. Era muito normal o empréstimo literário. Várias pessoas fizeram isso. Por exemplo, você tem até alguns clássicos, por exemplo, vou dar alguns autores, se você pegar o Adam Clark, o comentário de Adam Clark, que até na internet tem disponível, só que em inglês. Adam Clark e Matthew Henry. Você tem comentários. Se você comparar os dois... O comentário bíblico do... O mesmo comentário. Está no um e está no outro. Mas quem que é o autor? É o Matthew Henry ou Adam Clark? É porque era comum as pessoas, mesmo acadêmicos, pegarem coisas uns dos outros. E mesmo nos tempos da Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente pega o Código de Amurabi, ele é anterior às leis de Moisés. E Moisés falou, olho por olho, dente por dente. Isso está no Código de Amurabi. O Código de Amurabi é século XVIII. Eu coloco Moisés, não sei qual a sua cronologia, pastor, eu coloco Moisés no 15º século antes de Cristo. 1450, mais ou menos o êxodo ali, 1425, eu coloco o êxodo ali. E o Código de Amurabi, 1700. Então eu estou falando, lembrando que de trás, na época era de trás para frente, o Código de Amurabi está 300 anos antes de Moisés. Moisés plagiou o Código de Amurabi porque ele cita a mesma lei do Código de Amurabi de maneira inspirada, Moisés era profeta, ele não dá a fonte. E não somente isso, tem outros códigos de Alalaque, Mari, leis sumerianas, que a gente encontra na lei mosaica. Então o apóstolo Paulo citando, por exemplo, o Novo Testamento, e nós eu, citando Epimênides. Epimênides, Epimênides Arato. No caso do Epimênides, ele fala assim, um certo poeta disse, mas o outro ele nem menciona isso. Então será que eles também estariam plagiando? Não. Era comum na época. E existem também algumas citações de paráfrase. Por exemplo, tem textos do Provérbios que são muito parecidos com o texto da época de Amenhotep. Egípcios. A história de Jó, por exemplo, nós temos uma mesma estrutura, a gente até chama de o Jó Sumeriano. Então, esse tipo de comportamento no passado não era, hoje é lógico, se eu pegar um livro aqui, da FTB, e pegar um capítulo inteiro, e jogar, sem, até mesmo eu citando a FTP, se for um texto, se for um texto, se for uma, eu posso citar aqui um parágrafo, uma linha, mas se for mais de, eu não lembro mais se é dois parágrafos. Tem regras. Tem regras. Vamos supor que sejam dois parágrafos. Se eu citar mais de dois parágrafos, eu tenho que pedir autorização ao FTP, e se vocês não deram, eu não posso usar. Um poema, por exemplo. A menos que tenha caído em domínio público, porque o autor já morreu. Então, Ellen White está dentro desse critério. E só para fechar aqui a resposta, a prova maior que ela não agiu de má fé, é que os livros que ela cita, por exemplo, William Hanna, Dobinier, ela recomenda a leitura desses livros.